Pelo que eu vi, você já tem uma grande admiração pelo Ademir. Não me mentiu de toda merda, não. Sabe o que o Brasil queria ver, Tiringa? Você ama o Brasil. Você ama o Brasil. Quem? Você. O Brasil te ama, tenho certeza que você ama o Brasil. O Brasil queria ver agora um abraço entre o Tiringa e o Tiringa 2 acontecendo aqui, exclusivamente. Ótima ideia. Pra confraternizar. O Brasil quer ver. Pode parar por ali. Abraça! Pode parar por ali. Pode parar por ali. Não sei nem eu agarrado com o macho que pode apartar que é briga. Mas, pra mostrar uma confraternizar. O Ademir. Opa. Você daria um abraço carinhoso no Tiringa? E quem? Não na hora. Se ele aceitar, o abraço na hora. Não é que eu disse o que, mas não. Eu sou fã dele, né? Não. Falar tudo bem. Agora, abraçar não que eu não me agarro com o macho, não. Porque eu tenho alergia, macho. Um aperto de mão. Eu tenho alergia, macho. E um aperto de mão. Pegou a minha mão. Oi, tudo bom? Ele é o Tiringa do Multiverso, certo? Teve o filme do Homem-Aranha. Tem vários Homem-Aranha. Tem vários Tiringa. Ele é um deles. Né? Pode dar um abraço nele. É o mesmo trabalho. Só uma fotinha. Um do lado do outro. Por favor. Uma fotinha aí. Pode abraçar. Vem cá, vem cá, vem cá. Abraçar? Não. Vem aqui. Não, calma. Calma, Tiringa. Calma. Então, tá bom. Pode sentar, Demir. O Tiringa não vai abraçar. Mas eu vou convidar vocês para voltarem aqui para ter uma briga de faca entre vocês dois. Pronto. Pode começar até agora. Não. Pode começar até agora. Não, Tiringa. É um preparo, certo? Um preparo. Não, não tem negócio de preparar não e já nasci pronto. Só o que você imaginava. Calma, Tiringa, calma. Alguém tem alguma pergunta para o Tiringa aí? Calma aí. Eu gosto muito do estilo do Tiringa. Eu gosto das roupas que ele veste e tudo mais. Eu vejo que é meio largadão. Queria saber se ele gosta sempre de abrir o botão, né? É o botão quem abre a puta que te pariu, filho de rapariga. Mas pergunta é sobre moda. Estou elogiando o teu estilo, camisa aberta. Pergunta sobre estilo. É, descontraído. Você tá sempre com o botão aberto aí, ó. Estou com a camisa... A camisa desabutuada. Abutão aberto, quem tá... É a puta que te pariu o teu pai, filho. Ele sempre usa essa chapeleta também, assim, na cabeça. É. Né? Você gosta de usar a chapeleta? Chapeleta... Tá bom, vamos lá. E usa certinho a tua mãe. Vamos lá. Agora ela... Ela adora, viu? Bom, Ademir. Então, você já entendeu. Infelizmente, o Brasil não vai ver esse abraço do multiverso dos Tiringa. Tiringa hoje. Mas eu tô convidando você. Tô convidando o Charles. Teve aquela luta do Whindersson e Popó. Lembra disso? Show de bola. Tô convidando você pra ser o grande empresário da luta do Tiringa 1 e do Tiringa 2 aqui no The Noite em Breve. Boa. 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 Combinado. Danilo. Danilo, eu acho que o nome Tiringa 1 e Tiringa 2 tá meio confuso. Por que que não bota Tiringa, né? O ADM é o Tiringa e o Tiringa é o cu de gambá, entendeu? O cu de gambá é a grande luta. Tiringa contra o cu de gambá. Muito bem. Então, em breve, convido vocês. Já vão fazendo as apostas aí. Quem vai vencer a luta? O Tiringa ou o cu de gambá? Em breve. Cu de gambá... Tu sabe uma coisa? Cu de gambá é a puta que te pariu. E tu se orienta. Que eu te pego de vacilo aí, viu? Se eu te pegar, tu vai saber como é o negócio. Tu vai saber, viu? Do jeito que o Tiringa é, ele vai te engravidar. Vai te engravidar que vai te engravidar de teu pai, filho de gambá. É fubó, cara. Quero fazer, antes de encerrar, uma pergunta. Posso perguntar pra Catherine? Por favor. Catherine, se você tiver que escolher um pai pro seu filho, você prefere o Tiringa ou o cu de gambá? Prefiro o cu de gambá. Você vai escolher essa pena. Olha só. A puta que me pariu. Pessoal, dá um segredo rápido, Danilo. Oi. Eu chamei ele de cu de gambá no dia. Ele gostou. Eu não sei porque ele tá bravinho. Vai te lascar, cega safada. Ele é romântico. Eu quero agradecer o Charles de Tiringa. Peraí, peraí. É que eu tenho uma dúvida aí sobre esse show do Bota pra Rombar. Depois que o Tiringa tiver arrombado, vocês vão fazer outro show? Já estão preparando um segundo depois que você tiver arrombado de verdade? Pegar arrombado, você que é a puta que pariu. É a barriga da peste. Charles, muito obrigado por vir, viu, velho? Obrigado. Se precisar, conta comigo, viu? Quero agradecer aí o Tiringa. E vou dar essa faca aqui pro outro Tiringa. Essa aqui é sua pra começar. Boa, né? Já vai treinando que a briga de faca com o Tiringa aqui vai acontecer em breve. Você e o Tiringa. Você topa ou vai regar? Quero não. Quero não. Mas um abraço no Tiringa, você daria? Se ele aceitar, eu dou, né? Vamos selar as fases, Tiringa. Tiringa, pelo amor de Deus. Não, não, não. É seu fado. É seu fado. Ele tá com faca. Ele tá com faca. Ele tá com faca. Ele tá com faca. Vamos fazer assim, o Tiringa tá com faca, ele tá um pouco irritado. Numa próxima, vamos aumentar a amizade, numa próxima a gente faz um encontro deles aqui pra não sair acidente hoje aqui. Beleza. Certo? Eu quero agradecer todos vocês, tem o show Bota pra Rombar. Sigam o canal, né? O canal tá lá. Tá lá, o canal. Comédia Selvagem. Comédia Selvagem. Obrigado, Charles. Quero agradecer o Tiringa por ter vindo. Obrigado. Quero agradecer também você, Kudigambá. Muito obrigado. Kudigambá. Vamos já já, vamos já já. E taca nela 3 pontos da terra. É verdade. O Trag Jarrigo. O Trag Jarrigo, pessoal. ilateral sombra.